Descender Dança Guga, dança! Dança! C... C... Canta! Muito bem filha! Y... A, B, C Nossa, é sapato brilhante, filha Biano, como diz o teu Aqui, você vai cantar, não? Quero ver você aprender A H Mostra aqui seus desenhos C, C Aqui, vamos mostrar os seus desenhos Olha, Manu Aqui, o barquinho O que mais? Nossa, que lindo, filha Seus desenhos Nossa, que lindo Muito bem, o O Vamos falar aqui pra todo mundo? Ninguém sabe ainda não Fala A A E I O E I O U Nossa, que lindo, filha É lindo Vamos falar, ó Quadrado Triângulo Retângulo Círculo Fala, filha Mostra aí pro vovô, mostra Quadrado Quadrado Círculo 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 O que mais? Peixinho Cadê o peixinho? Olha a bola Olha a bola Olha a bola Que linda A bola, filha Tá dando beijinho Na bola? Você tá de pituquinha, filha? A bola Olha o ursinho Que lindo Nossa, que ursinho lindo, filha Nossa, que linda A bola Olha Borboletinha Onde que tá a borboletinha? Florzinha O coração Nossa, que lindo, filha Não, rasga não Cuidado pra não rasgar Ó, borboletinha Filha Ó, dó Rasgou Ó, dó E agora? Rasgou, filha? Ó, dó Rasgou E agora? Ó, dó Ó, dó Ó Ó Ó Ó Ó